Canal do Vovô Que faz o lado esquerdo, canhoto, zagueiro canhoto, faz o lado esquerdo E vou improvisar o Carlão como zagueiro pelo lado direito Acima de tudo é confiança Confiança de que eles possam fazer um bom jogo Que eles possam render o que a gente espera Ter uma confiança plena de que isso vai acontecer E o mais importante é passar essa confiança para os atletas Para que eles possam jogar e jogar bem Você hoje fez praticamente um posicionamento de 20 minutos Você manteve o mesmo meio campo que atuou no jogo passado E traz de volta o retorno do Magno Alves O que você ganha agora? Bom, a gente ganha uma referência Ganha um jogador que primeiro ganhamos também em qualidade técnica Com o Magno em campo E é sempre importante Muitas das vezes o Magno em campo Ele chama um pouco mais a atenção dos defensores E acaba sobrando espaço para os seus companheiros Então eu acho importante também a presença do Magno por isso O fato do trabalho, treinamento Eu tive a atenção maior também em dar um pouco mais de descanso para os jogadores São dois dias de intervalo do jogo de domingo para quarta-feira Depois mais dois dias de intervalo de quarta-feira para sábado Então até pelo peso da sequência Hoje o trabalho foi um pouco mais leve Com um tempo mais curto pensando nisso também Eu acho que hoje um tempo para ele vai ser um pouco sofrido Ele ainda não está na condição de fazer um tempo Mas lógico, isso vai depender das situações específicas do jogo O Marcos Aurelio está regularizado Vai fazer parte do banco de reservas É um privilégio para mim ter um jogador desse no banco de reservas Mas lógico, a gente sabe que é momentâneo É um jogador que tende a melhorar a sua condição física Melhorando a condição física vai melhorar ainda mais a sua condição técnica Para a partir daí estar ajudando e contribuindo bem mais A gente sabe que inicialmente o importante para ele é entrar em campo Não vai ser nos primeiros momentos, nos primeiros minutos Que o Marcos Aurelio vai estar em condição de resolver jogos Ele precisa ganhar um pouco mais de condição Ganhar um pouco mais de força De competição mesmo, de jogo Porque o timing do jogo é diferente do treinamento A bola no passe vem mais rápido As disputas são mais firmes Os adversários entram mais fortes Então tudo isso é diferente do treinamento Por isso a importância dele Quem sabe jogar uns 15 a 30 minutos Vamos ver Isso serve também como motivação Os dois aspectos Nós vamos enfrentar o adversário que nos venceu nos jogos de ida E lógico que em alguns momentos as vitórias a gente acaba esquecendo Mas as derrotas não E isso deve servir de motivação sim Assim como a possibilidade de já garantir a classificação E até mesmo a classificação em primeiro lugar Dependendo dos resultados A gente já pode ter essa tranquilidade de tocar os outros dois jogos na sequência O Carlão, na verdade, ele é volante Você teve alguma preocupação em relação a isso? Conversei um pouco com o Carlão Primeiro tive a convicção de que seria ele o jogador Até porque ele já fez essa função Inclusive no ano passado mesmo Em alguns jogos do Luverdense Na fase final Ele já jogou como um zagueiro Então a preocupação minha foi em passar confiança E é essa que tem que ser Tenho a tranquilidade de colocar o Carlão para jogar E dar essa confiança para ele Para que ele possa soltar o seu jogo Sabendo que não é a função específica dele Mas pela experiência já vivida em outras equipes Em outras oportunidades Eu acho que ele vai sair bem Em relação ao Marcos Vinicius Eu até ouvi ontem ele participando Marcos Oleto, perdão Ele participando do treino com a bola A movimentação Até bastante pequena Eu contei que passou 16 minutos Para ele pegar na bola E no tático de ontem Eu estava aqui conversando com ele também Ele falando da questão Ele é o cara já vivido Já tem ideia do que ele pode O que ele não pode Ele falou em 15, 20 minutos Se tivesse 45 ele ia Mas a questão não era para isso Até para o torcedor entender E não cobrar demais Ele está indo para um banco de reservas Pode fazer estreia Mas ele não está no ideal Não, está bem longe do ideal O objetivo da ida dele é Se for o caso De eu colocá-lo em campo Para ter um lastro maior de jogo O Marcos Aurelio primeiro vai estrear Depois da estreia ele vai jogar Essa é a lógica Depois de jogar É que ele vai começar a jogar bem Para nos ajudar Então a gente está tentando antecipar Uma situação Para que ele esteja pronto O mais rápido possível Nossa preparação foi feita para ele Em fevereiro Nós estamos finalizando janeiro ainda Então até a ida dele no banco Faz parte desse processo Pode ser até que ele nem jogue Nesse jogo Mas vai estar lá Vai estar lá no banco Dependendo da condição Pode entrar também E aí E aí E aí Obrigado.